Bom dia, bom dia! Alô você! Como vai você? Eu vou muito bem. É pessoal, pessoal, tô muito preocupado. Tô muito preocupado, né? O artigo 13 foi aprovado na União Europeia e vai ser implementado agora em 2019. Estou muito preocupado, tá? Que tudo que a gente posta tem direito autoral. Então, aqui que eu tô fazendo, né? Meus trabalhos manuais, o direito autoral, quem eu detenho esses direitos sou eu que tô fazendo. Só que eu não posso usar músicas com direito. Eu passei o final de semana e os dias respondendo alguns comentários que ficaram retidos pra análise. Eu prefiro assim, mesmo pra evitar haters, entende? Pessoas que não gostam, né? Do tipo assim, cara, tua bancada é um lixo, né? Só tem várias coisas ao mesmo tempo. É porque a bancada é pequena. Não tem jeito. E um bom técnico que se preze, ele tem a bancada desarrumada. Entende? Isso eu tô falando na classe técnica. A gente, poxa, faz de tudo. Mas se eu passar o meu maior tempo arrumando, botando a bancada nos trinques, né? Como o pessoal fala, né? Eu não tenho trabalho. Eu tô passando o tempo em arrumar, certo? Então, aí é uma coisa, poxa, o que eu passo pra vocês? Então, eu vou, nesse ano de 2019, a minha bancada vai ser branca, tá? Minha bancada vai ser branca e uma bancada grande, tá? E ela é até um pouco mais baixa, que eu pedi pro meu velho pai diminuir. Ela tá com 5 centímetros a menos, né? Então, vai ser interessante mesmo, até mesmo pra diversificar os trabalhos. Eu posso ter com duas pessoas na bancada. Entende? Dividindo o conhecimento. E eu sei que vocês ficam aí loucos na internet. O dia que eu abrir uma vaga pra curso, né? Pretendo, sim, dar um curso pra 4, 6 pessoas, né? E essa sala aqui, que ficou como water house, né? Ou seja, almoxarifado, eu vou poder ministrar isso, ok? Então, o que falta é o quê? Ter cadeiras. O que falta é botar uma tela de 60 polegadas, né? Que seria o meu quadro, né? E pessoas que foram aqui do Rio de Janeiro. E por um valor, né? O valor mais ou menos de curso online, entende? Mas para pagar custos só, entende? E, além do mais, poder ver uma forma de fazer um casting disso. Ou seja, as pessoas mais de longe, poder assistir como fosse uma videoaula à distância. Agora, eu não sei a plataforma que eu vou utilizar, porque o que está me preocupando, e foi um dos motivos do início desse vídeo, me preocupando, esse negócio do direito autoral. Muitos estão dizendo que vão perder o canal, o YouTube vai censurar tudo, né? Bom, o YouTube é a bola da vez. Existem outros compartilhamentos de vídeo, como o Dailymotion, né? E tem outros. Se a gente catar, colocar assim, video share, né? A gente vai encontrar outros concorrentes do YouTube, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que começar a cuidar, a ver. Quando eu estiver postando esse vídeo para subir, eu vou ter que colocar outros vídeos em outras plataformas. Agora, eu não sei realmente qual vai ser meu alcance, certo? Bom, é isso. A gente vai experimentar. Eu tenho um site também, ageletronicavintage.com.br Eu não coloquei um serviço de streaming dentro, porque é pago e é caro pra caceta, tá? Então, eu não sei. Mas, dependendo, eu vou botar meus custos anuais, botar na balança, e quem sabe eu contrato um serviço share. Entende-se o YouTube se tornar inviável, certo? Bom, aqui, pessoal. Encomendei as chaves, as microchaves, pra substituição. São chaves com eixo interno, né? Então, isso daqui é pra tentativa de recuperação do painel do 1660, tá? Tem também de eixo baixo, tá? Tive que encomendar. Tive que encomendar 100, pra ser uma compra interessante no mercado livre, tá? O que que eu tenho mais para ele, né? Que ficou faltando. Tenho a bateria. É uma bateria da RC da Rontek, tá? São de 60 mAh, dois pinos. Eu comprei um material, eu tenho essa unidade ótica, tenho essa unidade ótica. Depois a gente vai ver com carinho como são essas unidades óticas, tá? Deixa aqui. E que eu... A última compra que veio, chegou pra mim no sábado. Mas eu não peguei pra ver, porque... Vou ter que levantar, porque minha prima tem que passar pano no chão. Isso daqui são transistos que eu guardo, né? Então, o famoso 733 com 945, né? Veio uma VN100. Com um toca-disco CC. Correias, da M Correias, ainda encontra isso. Entende? Mas ele, pelo valor um pouco assim, isório, né? Fica assim, impossível trabalhar. Olha a chavezinha. Quando tava demorando a encomenda, eu comprei com esse fornecedor. Ele me cobrou um real, cada chavinha dela. Ele me mandou uma chavinha de 1,2 milímetro de celular. O que eu vou fazer aí com isso? Vou ter que ligar pra eles, tá? Isso daqui é parafusos, porque como eu tô fazendo emigração de DVR, preciso mexer em câmeras aqui dentro. E adicionar mais, porque eu tô com fundo falso de imagem, tá? O que que veio mais aqui dentro? Aqui, eu limpei o estoque deles. Acabei com o estoque dele. 2 SA-1145 com 2 SC-2383 da Toshiba. Tem 93 pares. Eu já tinha até feito esse vídeo e não ficou legal, tá? Mas hoje tem vídeo do A1, tá? Falando aí pro povo e do SS7000. Só vou dar uma arrumada aqui na bancada, né? Pra os mais... Os mais haters que falam Cara, tua bancada é uma bagunça. Mas eu explico pra todo mundo, né? Esse daqui é o LA-4282, um amplificador operacional aí de 15 watts pra cada lado, né? É um amplificador muito utilizado em rádios de carro, porque ele é versátil, ele é pequeno, né? É um amplificador aí completo. AIB, tá? E... É do... Um amplificador lá do... O SS7000. Eu tenho um lixo aqui, comprei um lixinho LA-3361, que é um detector de FM, né? FI. Tenho aqui mais brocas, né? Eu compro com eles porque a broca é barata, né? Então eu tenho aqui um 1, 1,5, né? 2,5, né? Um passafio, que eu tenho um PM5000 pra terminar. Então tem alguns detalhes que eu já pedi até pro cliente, calma, calma, que eu estou resolvendo isso, né? E calma, porque tem coisas que estão demoradas aqui e não tem... E vocês estão me cobrando o vídeo, né? Vídeo. Aqui eu estou vendo que eles não me mandaram a bateria. Não me mandaram. Eu tenho que ver até a nota fiscal. Porque não me mandaram a bateria. Mas a sorte é que eu tinha a bateria na reserva, né? Até de dois pinos. Depois eu tenho que checar essa... 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 Bota fiscal aqui. Pra ver como... Como... Como ficou, né? Vou falar aí pra vocês. É isso, né? Esse material aqui, nada mais, nada menos, tem 300 reais. Pouca coisa, né? Pouco. 300 reais. Mais 50 aqui de Mercado Livre. Já tem 350. Né? A gente gasta. A gente gasta. Pra ver o quê? A coisa ali boa. Ah, tem as dobradiças também, tá? Eu comprei as dobradiças aqui. Né? Eu achei interessante. E... É isso, meus amigos. Vou ter que ver. Ah. Eu comprei dois tipos de dobradiça. Pra fazer uma adaptação, tá? Porque a tampa original toca-disco do cliente tá quebrada. Então, comprei essa. Barato. Barato. Tem gente que vende isso a 10 reais. Nossa. Se... Se... Eu comprasse tudo e revendesse no Mercado Livre. E teria oportunidade pra quem iria consumir isso. Nossa, eu estaria rico, né? Mas, geralmente, quem compra essas coisas... É técnico. Então, me obriga... Ser técnico... Me obriga a... A... Garimpar o mercado. Entende? Que tem muito fornecedor aí, bom. E não custa tão caro assim. Aí você gasta mais, sim. Em quantidade. Mas você tá comprando as coisas sempre. E faz... E... E mostrando. Poxa. Tudo que a gente faz não é o técnico ter que cobrar caro, não. Ele tem que cobrar o justo. Certo? Tem que cobrar o justo. Agora, as peças e componentes são caros. Não tenha dúvida. Ok, meus amigos? Um bom dia pra todos vocês. Aguardem aí, né? No meu canal. Né? Que... Daqui a pouco eu faço uma live. Tá? Do recebimento do A1. Do meu querido Paulo. Que ele tá preocupado. Já mandou três meses o aparelho comigo. E ainda o aparelho tá na caixa. Não tive ainda tempo de... 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 Tempo de fazer essa avaliação. Mas hoje eu vou fazer essa avaliação. E já dando um posicionamento de fila. Ok, meus amigos? A GE Eletrônica Vintas do Som Vintas ao profissional agradece a sua visualização. Muito obrigado. Então, eu posso botar esse vídeo aqui...